É hora de aprender com Júlia e seus amigos Yeah! Bombeiros ao resgate! Vamos aprender sobre bombeiros! Não se preocupe, Capitão Canino! Bombeiro Lupe ao resgate! Ió, 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 ió! Ups! Ió demais! Me ajudem! Obrigado, pessoal! Eu estava brincando de bombeiro super-herói para salvar o Capitão Canino quando eu fiquei preso nessa coisica vermelha! Isso não é uma coisica vermelha, Lupe! Essa é uma fonte de água antiga! Na verdade, Lupe, você está preso em um hidrante! Esses hidrantes têm água dentro e os bombeiros usam para apagar incêndios! Bombeiros de verdade usam essa coisa estranha para apagar aqueles incêndios medonhos? Mas como? Eu não sei bem! Mas bombeiros sabem! Bombeiros trabalham no quartel dos bombeiros! Hum... Isso parece um trabalho para o Júnior! Mundo da imaginação! Vamos visitar os bombeiros! Supimpa! Agora estamos parecendo bombeiros de verdade! Olá, vocês! Você é uma bombeira? Eu sou, sim! Eu sou a bombeira-chefe deste quartel! Uau! Legal! E esse é o seu caminhão? Bom, não é só meu! Tem um grande e corajoso time que usa esse caminhão para ajudar pessoas em situação de emergência! Um time todinho para dirigir um caminhão? O que cada bombeiro faz? Boa pergunta! Talvez Tidibit possa nos ajudar! Claro! Vou te mostrar! Às vezes você precisa de um bombeiro para dirigir o caminhão e outro para ligar a sirene! Quando tem um incêndio, os bombeiros conectam uma mangueira no hidrante e usam aquela água para apagar o fogo! Bom, a água vem de um grande tanque que manda água por baixo da terra para os hidrantes da cidade toda! Faz todo sentido agora! Obrigada, Tidibit! Quando quiser! Então, é assim que o bombeiro usa os hidrantes para apagar incêndios? Sim! Um hidrante é uma ferramenta muito importante que os bombeiros usam diariamente! Chefa! A pizzaria do Pepe está pegando fogo! Precisamos de reforço! Tá, escuta! Estamos a caminho! Não, eu amo a pizzaria do Pepe! Eu amo tanto aquela pizza com cenouras e os marshmallows e os... Bem, crianças, é importante que vocês fiquem longe do fogo! Não é seguro! Tá bom! Mas como podemos ajudar? Preciso da ajuda de vocês para conectar a mangueira naquele hidrante! Theo e Kate, vocês podem desenrolar a mangueira? É pra já! Lobby, preciso de você lá no hidrante! Júnior e Mimi, vocês podem ir até a caixa de ferramentas no caminhão e achar a chave do hidrante? Entendido! Ótimo! Não se esqueçam! Fogo e fumaça não tem graça! Precisamos ficar seguros e trabalhar como um time! Você está fazendo um ótimo trabalho, Lupe! Obrigada, hidrante! Quando eles chegarem com a mangueira, fale pra conectarem ela na minha lateral! É ali que ela vai! Tá bom! Você sabe qual é a chave que usamos no hidrante? Bom trabalho! Essa é a chave do hidrante! A mangueira vai desse lado, pessoal! Obrigado, Lupe! Agora a gente só precisa usar a chave inglesa para liberar a água! Está muito apertado! Não consigo abrir! Posso te ajudar com isso! Obrigado, mãozinhas! Conseguimos! Apagamos o incêndio! Yeah! Bom trabalho em equipe! Ser um bombeiro tem tudo a ver com isso! Parece que o nosso trabalho aqui acabou! Mundo da imaginação! Vamos para casa! Três, dois, um! Te peguei! Bom trabalho em equipe, pessoal! Igualzinho os bombeiros! Yeah! Ah, fala sério, Capitão Canino! De novo, não! Bolo de aniversário! Bolo de aniversário! Senhoras e senhores, me permitam apresentar o estupendo bolo de aniversário da minha mãe com 17 camadas! Muito bem protegido dos meus irmãos selvagens! Uau! Nananina, não! Não há nada nem ninguém que vai conseguir estragar o bolo da minha mãe esse ano! De novo, não! A festa de aniversário da minha mãe é hoje à tarde e agora não tem bolo de aniversário! Não se preocupe, Mimi! Podemos fazer outro bolo pra sua mãe! Mas eu não sei nada sobre fazer bolos! Bônus não são feitos na padaria? Kate está certa, Mimi! Isso parece um trabalho para o Júnior! Yeah! Mundo da imaginação! Vamos visitar uma padaria! Olha que chique nossas novas roupas de fazer bolo! Eu ouvi que uma pessoa que faz bolo se chama padeiro! Mas eu não vejo nenhum padeiro! Oh! Não, 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 não! Eu não tenho tempo suficiente! Ah! Que alívio que vocês estão aqui! Você é um padeiro? Sim, eu sou! Na verdade, meu nome é Sr. Padeiro! E nesse momento, eu sou o padeiro que precisa de ajuda! Se você precisa de ajuda, não precisa procurar mais! Perfeito! Acabei de receber um pedido de emergência para cinco bolos de aniversário! Eu preciso de ajuda para misturar os ingredientes, para colocá-los no forno o mais rápido possível! Mas não entendi! O que são ingredientes e por que você precisa misturar eles para fazer um bolo? Boa pergunta! Talvez Tidibit possa nos ajudar! Claro! Vou te mostrar! Ingredientes são coisas diferentes que você mistura para fazer algo! Para fazer um bolo, você precisa de muitos ingredientes diferentes! Quando você mistura tudo, vira uma massa! E depois, um adulto pode colocar a massa de bolo no forno, onde ela vai se transformar em um bolo delicioso e fofinho! Faz todo sentido agora! Obrigada, Tidibit! Quando quiser, Kate! Mas, senhor padeiro, hoje é aniversário da minha mãe e meus irmãozinhos e irmãzinhas arruinaram o bolo dela! Se nós ajudarmos você a fazer os seus bolos, você poderia fazer um bolo a mais para minha mãe também? Claro! Temos um trato! Por onde começamos? Ah... Primeiro, precisamos achar todos os ingredientes! Leite, trigo, açúcar e ovos! Achei o trigo! Leite, farinha, açúcar e ovos! E um pouquinho de cenoura também! Agora, precisamos medir cuidadosamente cada ingrediente e colocá-los em uma tigela para mexer! Você sabe quais ferramentas nós usamos para medir com cuidado os ingredientes do nosso bolo? Bom trabalho! Padeiros usam copos de medida e colheres para medir os ingredientes do bolo! Muito bem! Vamos misturar os ingredientes e assar os bolos! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! E um pouquinho de cenoura também! Primeiro a gente mexe, é o que a receita pede! E ajeita na assadeira, yeah! Depois vai lá pro forno, bem lindo fica o bolo! Leite, trigo, açúcar e ovos! Leite, trigo, açúcar e ovos! E um pouquinho de cenoura também! Só mais um detalhe pra deixar o bolo mais do que especial! Agora o novo bolo de aniversário da minha mãe é ainda melhor que o primeiro! Bom, parece que o nosso trabalho aqui acabou! Mundo da imaginação! Vamos para casa! Surpresa! Mimi, eu amei! Como você conseguiu preparar isso? Foi fácil! Eu só tive que ser super coitadosa dessa vez! E em seguida, mais uma hora de canções de linar sem intervalos! Tchau! 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 Tchau!